O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Se eu ganhasse mais de 500 euros de aumento, eu daria 100% aqui, eu só estou dando 60%, se eu ganhasse mais de 500 euros de aumento, eu daria 100%, daria meu sangue todo O Zé virou mercadoria, deu um horário e ficou com o dedo e vai embora Boca vazia, Zé, boca vazia Zé, Zé, vem cá O que é que tu acha dos seus patrões? O que é que tu acha dos seus patrões? O que é que tu acha dos seus patrões? Eles são gente boa, são uma pessoa que eu adoro O chão vai tremer Não, ponta pra lá, vamos levar, vamos levar Vou fazer uma entrevista Entrevista do lado Esse funcionário do Helfer é um funcionário que tem potencial, um funcionário que trabalha na Goz Meio funcionário Nós arranjamos ele num latão de lixo Porque ele não cabia no berço Mas, ele tem potencial Tem muito potencial Muito potencial e é meio potencial Tu acha que tu acha da direção? Quantos porcento, quanto porcento, ele? Cinco porcento Você vai-me pegar esseоды O que importa agora é o tire se vai lá O timida na terra quero ver tremer O chão vai tremer, o bicho vai pegar O zampona vai gemer, o velho vai rebotar Vai, começa aí Já tá, vai lá, já tá, vai lá de entrevista TV Record, estamos aqui filmando esse funcionário do Helva Que se acham num Lagoas Tome 2% Mas como ele veio do Carrefour Tem muito potencial e vale só 2% Ele estava aqui, depois ele aqui abaixou pra cá Foi abaixando aqui 2% O que ele acha dos patrão? O que você acha dos patrão? Dos patrão O patrão, patrão ou patrão? Fala, fala alguma coisa na televisão, fala Você tá mentindo O que você acha dos seus amigos? Amigas ou amigos? Tem as duas, tem amiga e tem um amigo E o que você acha? Fala a verdade, já mentiu, 2% O que você acha da cozinha? O que você acha? Já mentiu, tem 2% O que você acha do seu salário? Já mentiu, tem 2% O que você acha da equipe de trabalho? Já mentiu, tem 2% O que você acha do chefe de sala? Mentiu 2% Pode ser com bota, com chinelo ou com safado Sem beijos e barraná? Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Eu era um homem perdido na solidão Farto de estar na miséria Sem companhia Farto de estar Sozinho e comigo mesmo Tchau